oi 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 fala galera que eu tô falando aqui ó oi galera eu curtei aquele vídeo porque teve um problema é minha sabe daí eu gosto ai ai olha o gente é o Minecraft real que eles mandem lá que não é real não vamos ver galera agora chegou a hora de ver se eu tenho os itens novos mesmo se eu tiver eu sou muito soltudo hein galera como vocês podem ver essa daqui é minha casa meu Deus do céu o que que é isso aqui meu Deus meu Deus do céu você de novo meu amigo você é meu amigo meu Deus você de novo aqui atrás e nesses dois burros pra casa pelo amor de Deus não vocês podem ver outro filho o filho pra caralho o que você tá gritando aí rapaz que ele vai noer a boca um deão meu 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 ai pai para pera aí galera eu vou fazer um negocinho tão da hora galera se eu não se enganar amanhã vou fazer um vídeo muito legal porque eu não sei se vocês aí vocês aí vão tacar neve nossa vamos entrar lá nossa nem mostrei as casas para vocês ainda vamos lá que eu vou mostrar para vocês as casas aqui é dormir as duas piscinas pessoal fui aqui para casa sozinho mas eu dou isso aqui pode ver que é meu computador ó nossa pessoal eu sou desdrastado sou demais 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 vamos vamos lá colocar de novo eu sou desastrado 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 aí bem mesmo eu sou muito desastrado pessoal vocês que já também podem comentar aí para ver se eu sou desdrastado nossa pessoal você de novo aqui rapaz vai embora fechar as portas na sua cara seu merda eu minha caminha não pessoal pode ver que esquece daqui minha televisão né que pessoal é daqui que é meu quarto né só faltou um detalhe é que eu me não me tomara em tudo rolando galera nossa eu sou bom para voar em vocês e aí eu tenho outro computador nossa pessoal aqui é meu balto cheio de coisas então vou tirar um pouco para não atrapalhar vocês então bora lá como você pode ver hoje eu tô bem fio porque galera do céu eu sou que não o lucas neto quando eu fico infeliz eu sou desdrastado quando eu fico desdrastado eu sou muito feliz sou que nem ele nossa cara sou tudo demais depois comenta aí com isso eu sou desdrastado ou não aqui é minha mesinha que eu coloquei e daí eu coloquei esse negócio aqui sabe galera para acusar e dei mais um computador que casa tem muito computador aqui é uma entrada depois vou mostrar o futebol para vocês um campo de alçando é bem pequenino um campo vocês nem vai gostar eu acho e aqui eu tenho duas cozinha aqui em casa eu sabia galera duas cozinhas tu não deu um não tu não tu não e galera já já vou parar de gravar porque 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 o celular já tá carregando e a bateria tá fraca então por isso que eu gravei para vocês amanhã eu vou tá mostrando um vídeo bem mais tão legal para vocês que vocês gostam aqui pode ficar um bolo nossa em cima do bolo vou mostrar os banheiros para vocês vou mostrar o campo de futebol aqui é o banheiro agora eu vou mostrar o bolo agora eu vou mostrar o campo de futebol para vocês e eu ia meia do céu de novo isso onde tá vindo essa medo galera desculpa mas parece não vai dar para mostrar ainda que é meu campo de futebol que eu sei que tá muito feio né vou colocar até uma rede aqui só nesse campo ah vai pegar vai meu galera eu sei que tem um não sei que merda entrou aqui né então tem ele galera nossa cara eu posso voar ai eu tô voando eu já sabia que eu podia voar meu deus eu sou cadê cadê minha fogueira 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 de joão maria ia na péssico tchau Tchau, gente.